Aleluia, hoje Deus vai visitar esta casa o teu coração, vai sarar as tuas feridas, toda enfermidade hoje Deus vai curar, você crê nisso? Eu creio Eu sei o que se passa com você, o que está machucando o teu coração, filho eu estou vendo, essa ferida que está doendo Não pense que eu vou te deixar assim, você clamou meu nome lá do alto, eu ouvi e vim curar Essa ferida que está fazendo você chorar E hoje eu vou curar você, creia nisso Filho eu vou curar você Você não sabe, mas eu estou vendo, pois te conheço filho também por dentro Tudo que se passa com você E hoje eu vou curar você Filho eu vou curar você Hoje eu vou colocar as minhas mãos Nessa ferida que está em ti E só vai ficar a cicatriz Aleluia Não, não pense que eu vou te deixar assim Você clamou meu nome lá do alto e eu ouvi e vim curar Essa ferida que está fazendo você chorar E hoje eu vou curar você Filho eu vou curar você Oh meu Deus Oh meu Deus Você não sabe, mas eu estou vendo Pois te conheço filho também por dentro Tudo que se passa com você E hoje eu vou curar você E hoje eu vou curar você Filho eu vou curar você Hoje eu vou curar você Hoje eu vou colocar as minhas mãos Nessa ferida que está em ti E só vai ficar a cicatriz Ei, escute isso Ei, escute isso A Bíblia fala de uma mulher que há 12 anos Sofria de uma hemorragia Todos os seus recursos tinham se esgotado Se acabado Mas Larissa ela ouviu falar Que Jesus por ali ia passar Ela disse Se não somente eu tocar nas suas festes Eu serei curada E ela tocou E dele saiu a virtude E hoje o Espírito Santo está dizendo Eu vou te curar Eu vou te sanar Hoje Oxe O Deus que cura o físico cura a alma também O Deus que levanta do leito também cura a mente Essa vitória agora do Deus que cura O Deus que cura está indo em hospitais Está indo no leito de hemodiálise Na beira de caixões curando Porque conheço bem a sua vida Eu sei de tudo que você está passando Filho, eu estou te vendo E mesmo que pense que eu te abandonei Mas eu não abandono o filho meu E hoje eu vou curar você Vou curar você E hoje eu 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 vou curar você O que se passa com você E hoje eu vou curar Olha o Deus que cura aqui E eu vou curar você Hoje eu vou colocar as minhas mãos Nessa ferida que está em ti E só vai ficar assim Só vai restar cicatriz Nessa ferida te diz o Senhor Vai chegar uma hora que você vai olhar E não vai ver Aleluia O Deus que bota a pauta Ele está aqui nessa noite Levanta a mão para o alto Porque enquanto nós estamos aqui Deus está visitando leitos de hospitais Se o Senhor está entrando Aonde o homem Já desenganou famílias Crianças Mães que nessa hora estão desesperadas Ouça a voz de Deus Nesse exato momento Receba a libertação O Deus que estancou o sangue daquela mulher Está indo Aleluia Aleluia Hoje conheço Hoje conheço o filho também por dentro Tudo que se passa com você E hoje E hoje eu vou curar você Oh Deus está visitando o coração de alguém aqui Filho eu vou curar você Hoje eu vou colocar as minhas mãos Nessa ferida Nessa ferida que abriram Nessa ferida que abriram o enche E só vai ficar assim Cadê Receba a cura Receba o milagre Receba a cura Receba o milagre Receba o milagre Aleluia 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 Aleluia